É meu prefeito, eu voto mesmo, eu quero mesmo, escovo mesmo, ousadia eu recomendo, consenso demais. Mais que uma boa ideia, é 54, para prefeito, Anderson Diogo, vice-bras, fotógrafo. Mudar, eu posso votar, eu voto, renovação pra mim, tá bom, quem quer ação que reverte, tem garra, tá pronto, com fé, se anda, não tem frescura e não se omite. O problema tem jeito, é 54, vota nele, moçada, é do bem alto astral, a gente vota e muda com a massa. É meu prefeito, eu voto mesmo, eu quero mesmo, escovo mesmo, ousadia eu recomendo, consenso demais. Mais que uma boa ideia, é 54, para prefeito, Anderson Diogo, vice-bras, fotógrafo. Mudar, eu posso votar, eu voto, renovação pra mim, tá bom, quem quer ação que reverte, tem garra, tá pronto, com fé, se anda, não tem frescura e não se omite. O problema tem jeito, é 54, vota nele, moçada, é do bem alto astral, a gente vota e muda com a massa. É meu prefeito, eu voto mesmo, eu quero mesmo, escovo mesmo, ousadia eu recomendo, consenso demais. Mais que uma boa ideia, é 54, para prefeito, Anderson Diogo, vice-bras, fotógrafo.